Bora lá, vamos abrir esses dois empresários aqui então, que um do torneio do co-op offline lá e o outro do torneio online que tinha que fazer 4 pontos lá. Vamos abrir aqui pra ver quem que a gente pega aqui. Com certeza é bola prata, né? Mas vai que dá uma zebra aí, vem pelo menos um... Bola ouro aí, preto eu sei que é quase que impossível, mas vamos tentar, né? Vamos tentar, vai que vem, né? Vai que vem bola preta. Pelo menos um bola ouro pra gente brincar no co-op aí depois. Bola prata como eu já esperava, né? Prince Boateng. Vamos ver quem que é o outro aqui que vai vir. Pelo menos ganhou um bônus de gerenciamento, aqui já tá top. Vamos ver quem que vem no outro aqui. E como esperado, duas bolas pratas. Fernando e Prince Boateng. Mas tá bom, não gastamos um centavo nesses aí, tá ótimo. Pelo menos ganhou um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, mas tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom, não gastamos um bônus de gerenciamento, aqui já tá bom Tchau, tchau.